Receba todos os dias no seu e-mail as principais notícias de tecnologia. Assine a newsletter do Canaltech. É só clicar no link aqui junto ao vídeo. Fala, pessoal do Canaltech! Adicionar atalhos ao Android? Essa é a possibilidade de realizar ações rápidas com um único clique ou um único botão. Nesse caso, não trazemos um botão para vocês. Trazemos dois. Com vocês, o NFC Airbutton. O que é um Airbutton? Essa é uma pequena peça que parece um recorte de uma capa plastificada de caderno. Essa é a melhor descrição para ele, que tem um toque plástico com alguma textura. Isso fica mais visível com luz incidindo sobre ele. Parece plástico retrô. Essas duas elevações no Airbutton, de fato, são botões. Elas não são dois pacotinhos estufados sem feedback nenhum. São, de fato, botões. É possível sentir um clique ao apertar um pouco mais um dos botões. Atrás da peça temos um adesivo. Ele é quem mantém o Airbutton preso ao smartphone que for equipar. Agora que você conhece a peça, é necessário baixar o app Airbutton na Play Store, pois com ele que seu smartphone reagirá aos botões mágicos do acessório. Certo, funciona assim. Você precisa fixar o Airbutton atrás do seu smartphone. E para fazer isso, você tem que descobrir que região dele que possui NFC. Normalmente é próximo à câmera, mas para isso você vai deslizar o seu Airbutton pelo seu telefone até que você descubra qual região realmente reage ao botão. Ok, dito isso, é só você tirar o adesivo e fixar permanentemente o Airbutton no seu aparelho. Só lembrar uma coisa, seu celular tem que ter NFC para que o Airbutton funcione. É um tanto quanto óbvio, mas só que é sempre bom frisar isso. Afinal, o Airbutton não conta com baterias nem mesmo fios. Então é somente o Airbutton que vai fazer com que ele funcione e se comunique com o seu smartphone. Airbutton fixado? Excelente. A partir de agora, para utilizar o recurso, seu NFC precisará ficar ligado o tempo todo, aumentando um pouco o consumo de bateria. Dessa forma, o Airbutton poderá mandar pelas tags de proximidade dois comandos ao smartphone, sendo um para cada botão. Agora a magia fica por conta do aplicativo. Ao apertar o botão, o app traduz isso para o smartphone e realiza uma sequência de ações que você selecionou para ele. Por exemplo, ao apertar o botão direito, queremos que o aparelho ligue o Wi-Fi, desligue o Bluetooth e mude para o silencioso. Pronto, basta apertar o botão que as três ações ocorrerão ao mesmo tempo. Tá bom, a gente podia ter colocado um comando mais simples, como, por exemplo, apertar uma vez e a lanterna acenderia. Mas a gente quis mostrar para você que há possibilidade, dá para fazer coisas complexas com o Airbutton. Você pode assimilar outras funções e trocar a qualquer momento de acordo com o seu gosto. Você pode colocar, por exemplo, o Voltar do Android no Airbutton, ou mesmo o Home. Fica a seu critério. Não testamos mais botões colados atrás do aparelho, mas no app existe uma opção de colocar mais Airbuttons pareados. Se é funcional ou não, isso é outro assunto. O que temos com este Airbutton é mais do que um atalho para ações no Android. Temos um método eficaz de eliminar da sua vida as capas de proteção que fazem tanto sucesso para salvar a vida do seu smartphone. Queremos dizer que o Airbutton foi desenhado para ser colado atrás do seu aparelho. E isso é literal. Boa parte das capas de proteção que você pode colocar no seu smartphone simplesmente irão neutralizar o Airbutton, fazendo inútil. Se você gostou da ideia de usar o botão, terá de abrir mão das capas para celulares. Simples assim. E tem mais um detalhe. Apesar de todo o charme do Airbutton em não usar baterias nem nada e fixar-se com um simples adesivo de contato, temos as limitações do NFC em si. E vamos ressaltar duas aqui. A primeira é que o Airbutton funciona após algum tempo pressionado. Isso. Não adianta você simplesmente colocá-lo e clicá-lo uma vez para que o comando seja reconhecido. Você tem que clicar e segurá-lo por alguns momentos para que aí seu NFC perceba o comando. Bom, você achou isso ruim? Calma. Tem um segundo fator que é bem pior. Muitos celulares, quando desligam a tela, desativam o NFC. Isso. E a menos que você tenha colocado o seu padrão, a sua digital, ou mesmo desbloqueado o aparelho de alguma forma, o seu Airbutton vai ficar inutilizado. Ele vai estar atrás do celular e não vai ter nenhum comando sendo aceito. Isso não é uma regra. Seu celular pode ser diferente e manter o NFC ativo enquanto a tela está bloqueada. Mas, em geral, eles desligam o NFC, afinal, é um meio de pagamento e potencial. E isso é uma questão de segurança do Android. Adivinha quem dança nessa história? O Airbutton, que fica lá, inutilizado. Se você queria sacar o celular do bolso e acender a lanterna, esqueça. Você terá que desbloquear o aparelho e daí sim ativar a função do Airbutton. Aquele saque rápido para tirar uma foto instantânea por meio do Airbutton não rola. Aqui na redação concluímos que o poder do Airbutton é outro. Ele não é aquele botãozinho a mais que você vai colocar no Android simplesmente para ligar uma lanterna de uma maneira mais fácil. É muito trabalho para ele estar ativo, de fato, para que isso seja útil. Nós vemos a força dele em automação. Ele é um botão que, uma vez que esteja ativo com a tela desbloqueada, pode ligar a sua rede Wi-Fi, silenciar o seu telefone, colocar ele no modo para vibrar ou não, mandar um SMS e tudo isso ao mesmo tempo e com um clique só. Essa sim é a força do Airbutton. Nosso veredito é um acessório sensacional, mas que com certeza não atende todos os públicos. Se você não usa a capa de proteção no celular, deixa o NFC sempre ativo e precisa de uma ferramenta física de automação na traseira do seu celular, com certeza temos uma boa escolha. O problema é pagar 21 dólares nesse produto, que só vende no exterior e tem uma pegada de plástico vagabundo, se comparado ao seu preço. Vamos citar o Pressy, o botão de metal que adiciona funções ao seu celular da mesma forma, por praticamente o mesmo preço. Ele fica sempre ativo. E muito bem, estamos chegando no final da análise do NFC Airbutton. E não tem como não compará-lo com o Pressy, que é um acessóriozinho pequenininho aqui de metal, que nós já fizemos análise aqui no canal, inclusive. Recomendamos que você procure aí, Pressy Canaltech, ou então clica aqui embaixo no link na descrição do vídeo para ver a análise completa deste pequeno acessório. Ele nada mais é do que um botãozinho de metal para você colocar na entrada de fone de ouvido do seu smartphone. Com ele, um clique realiza uma ação. Por exemplo, ele liga a lanterna do smartphone. Com dois, ele faz outra ação. É sempre uma ação individual. E é essa comparação que é interessante com o NFC Airbutton, que um clique neste botão pode fazer bem mais de uma ação ao mesmo tempo. E é muito legal ver que acessórios como esse dificilmente trazem esse foco de automação que o Airbutton pode dar para o seu celular. É muito interessante. E isso é um ponto forte dele, uma característica bem única e diferencial mesmo. E é isso. Não tem como não comparar acessórios como esse com o Airbutton. Muito interessante e bem automação para ele. Bom, para você que gostou deste vídeo, não esqueça de conferir os nossos outros que nós temos aqui no Canaltech, como o Pressy, que a gente acabou de falar, né? Aqui em cima nos cards que aparecem no canto superior direito tem outros vídeos nossos aqui do Canaltech, ou então clica aqui embaixo no Canaltech e você também acessa todos eles. Se inscreva e conta para a gente nos comentários o que você achou do NFC Airbutton, se é interessante essa proposta de automação que ele tem em relação a outros acessórios. Afinal, é bastante potencial para cada um desses botões. Até a próxima análise! Tchau, tchau! Tchau, tchau!